Depois de mais um capítulo na polémica sobre a intervenção russa nas presidenciais dos Estados Unidos, o filho de Donald Trump, que se reuniu com uma advogada à procura de informações sobre Hillary Clinton, falou pela primeira vez. Olhando para trás, talvez tivesse feito as coisas de maneira um pouco diferente. Isto aconteceu antes da polémica com a Rússia, antes de todas as questões com a imprensa. Donald Trump, defendo o filho, como sempre no Twitter, elogiou e falou de mais uma caça às bruxas, a maior da história política. Numa comissão de inquérito alegada a interferência russa nas últimas presidenciais dos Estados Unidos, o republicano Lindsey Graham perguntou ao diretor nomeado por Trump para o FBI se à luz dos e-mails do filho do presidente e de outras alegações acredita que há uma caça às bruxas. A resposta foi... Não acredito que o diretor Mueller esteja envolvido numa caça às bruxas. Para Mike Pompeu, o diretor da CIA, não há dúvidas. A ameaça dos nossos adversários que tentam interferir nas nossas eleições é muito real. E os russos claramente fizeram-no nas eleições de 2016, fizeram-no nas de 2012, na década de 70 também. Trump Jr. divulgou terça-feira mensagens de correio eletrónico trocadas com Robert Colston para combinar o encontro com uma advogada russa em junho de 2016. Natalia Veselnitskaya tinha informações de Moscou para incriminar Hillary Clinton.